Já imaginou você ter na sua casa 98 canais com imagem de cinema, som digital, 24 horas, tudo, variedade, tem esportes, tem desenho, tem tudo com DirecTV. E você? É muito fácil, é só ligar e assinar. Esse é o Cristiano. Bom, Cristiano, fala uma coisa, quem tem parabólica hoje, fala assim, ah, realmente vale a pena, o som é bem melhor, a imagem é perfeita, fala, ah, mas eu vou em apartamento, não dá pra ter parabólica. É verdade isso? Não, não tem nenhum problema. Com essa anteninha parabólica aqui, super pequena, pra vocês terem uma ideia do tamanho. Quantos centímetros são? 60 centímetros de diâmetro. Então aquela história de, pra pegar bem tem que ser enorme, não existe? Não, não tem, não só com essa antena menor, você pega mais canais, como você bem mencionou, são 98 canais, como com qualidade aí digital, né, o som de cinema e o... Desses 98 canais, são 6 canais infantis, é isso? 6 canais infantis, são 6 canais de filmes, são 2 canais de esportes, quer dizer, canal, é variedade de canal aí pra atender todos os gostos da sua vida. Quando você fala assim, som digital, som de CD, tem canal de áudio? Sim, tem canal de áudio. De música, 24 anos. Desses 98, 33 canais são só de áudio, isso quer dizer o quê? Você não vai ver nada na tela, vai ficar só escutando cada canal pra um tipo de música. Clássico? Clássico, reggae, tem dance, tem também música popular, você tem música country pra quem é adepto do gênero. Tem tudo. Se quiser gravar, é som de CD, é isso? Também tem essa oportunidade, cuidado pra não ficar o tempo todo em casa, hein, assistindo só. Tem também o sistema pay-per-view, né? Sim, o sistema pay-per-view, como nós chamamos uma videolocadora na sua casa, você tem, mais uma vez, dos 98 canais, 23 são dedicados só a isso. Você tem 23 canais só com filmes aí e eventos que você escolhe, desses daí, dois são só com filmes adultos. Ah, filmes adultos. Desse gênero. E o legal é o seguinte, por esse sistema, pelo controle, você pode programar, você pode fazer a censura também, né? Eu não quero que meu filho veja filme censura 14 anos, você vai lá e programa. Ou também, sim, você pode fazer isso ou não quero que meu filho gaste demais também. Você tem esse tipo de controle de limite pra não estourar o orçamento da família. Tudo com a DirecTV, olha, a imagem é perfeita, o som, som de CD, né? É só você ligar, que eles vão, é o seguinte, ó, você vai levar essa parabólica, o aparelho decodificador, também o controle remoto. Essa semana, o preço é o seguinte, uma entrada de 60 reais, mais 4 de 90. O preço à vista é qual que é, Cristiano? 399. Mensalidade a partir de quanto? 42 reais e 20. E você vai ter o mundo aí na sua tela, ó, o controle remoto na mão, você vai ter tanta opção e, claro, com uma imagem perfeita, né? Exatamente. Então, aquela história de parabólica tem que ser enorme pra ser muito boa a imagem, não, ó, DirecTV tá aqui pra provar o contrário. 60 centímetros, pega tudo. 98 canais, qualidade total e digital. De segunda a domingo até as 21 horas, é só você ligar 0800? 173 700, liga pra cá. Ligue grátis.